Ok, vamos pensando aí nos pecados do verão Eu sou casado e casado há muito tempo E sou daqueles que não venham a dar mulher Mas tudo mudo quando chega o verão Há só uma tensão e não sei o que fazer Mas as cachotas com calor desta sedã E eu como o nosso sangue a maçã quero morder E o dia de Deus estava já desesperado A tentação gera tanto ao meu redor Eu vou sentir e vou saber que a carne é fraca Diz o que não está para que entrei o meu amor Fui à igreja confessar os meus pecados E no confessionário disse-se a priori Oh senhor padre, diga-me lá O que fazer para fugir ao pecado Oh senhor padre, diga-me lá Se há fruta boa por todo um lado Oh senhor padre, diga-me lá O que fazer para fugir ao pecado O que fazer para fugir ao pecado Oh senhor padre, diga-me lá Se há fruta boa por todo um lado E não é tanta fruta Oh senhor padre, diga-me lá E eu como não sou santo, a maçã quero morrer Um dia desde que estava já desesperado A tentação já era tanto ao meu redor E eu fui sentir e fui saber que a carne é fraca Fiz o que me restava, andarei o meu amor Fui à igreja confessar o meu calvário E no confeccionário falei assim ao prior Oh senhor pai, diga-me lá O que fazer para não fugir do pecado Oh senhor pai, diga-me lá Se a fruta é boa por todo o lado Oh senhor pai, diga-me lá O que fazer para fugir ao pecado Oh senhor pai, diga-me lá Se a fruta é boa por todo o lado Oh senhor pai, diga-me lá 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 Eu sou pesada e eu pesada há muito tempo E sou daqueles que não enganam a mulher Mas tudo muda quando chega o verão É só uma tensão e não sei o que fazer Mas diz que choques com calor deste assentante E eu como não sou santo, a maçã quero morder Um dia desde estava já desesperado A tentação gera tanta o meu dó E eu não sabia, não sabia, a carne fraca Quis o que me gostava, prende a praia e me largou Fui à igreja confessar o meu cavalo E não confacionar, diz assim, ao perigo Oh, senhor padre, digamos lá O que fazer pra fugir ao pecado Oh, senhor padre, diga no ar São fruta boa por todo lado Oh, senhor padre, diga no ar O que fazer pra fugir ao pecado Oh, senhor padre, diga no ar São fruta boa por todo lado Eu te amo, nós Oh, senhor padre, diga no ar O que fazer pra fugir ao pecado Oh, senhor padre, diga no ar São fruta boa por todo lado Oh, senhor padre, diga no ar O que fazer pra fugir ao pecado Oh, senhor padre, diga no ar São fruta boa por todo lado Senhor padre E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti